Estão tendo varia da Tatralia, roubando as plantas, não pode ver nada aí, se você ver já levamos Graças a Deus, está no nome do filho, tudo brilhoso Está aí, vou fechar esse vídeo aí, a chegada dela aí Ela não pode ver uma planta? Não, não está nas plantas, não está nas plantas Ah, eu vou plantar planta, 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 leva, leva Tenta hora Tchau, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está lá, né? Assistindo os horários que não é, né? E beijo, se inscreve no canal, né? Do assunto, 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 do assunto